A Alterosa Esporte vai começar agora já a Copa do Muro. O jogo é que hora, Paulinho? 5 horas. 17 horas. Não, o jogo é agora. É agora? Brasil e Croácia. É mesmo? Com vocês aqui, ó, no Alterosa Esporte, antecipando tudo. Arena Itaquerão. Estádio virtual aqui no Alterosa Esporte. Atenção que o jogo vai começar. É a Copa do Mundo 2014 Brasil e Croácia. Faça suas apostas, meu caro. Olha que festa, hein? Maravilha, hein? Parece bem retardado esse bonequinho. Olha. Vai começar o jogo. Esse cara é entrado sério ali, hein? O Filipão está até mais bonitinho aí no videogame. Está mais novo. Está mais novo. Resveneceram o Filipão. Nós vamos antecipar o jogo? É isso aí. Brasil e Croácia. Você vai saber o resultado aqui antes mesmo da abertura da Copa do Mundo da Festa que vai acontecer no Itaquerão. Jennifer Lopes. Olha aí. Cláudia Leite. Olha. Está aí a Croácia. Eu quero saber quem é que vai jogar esse jogo, hein? Cadê, meu tio? Me mostra. Está aí a dupla. Guilherme Gozaga de BH, campeão sul-americano 2013. Laurencio Pereira também de BH, campeão do Altenal Esporte. Esse mesmo do campeonato de futebol virtual aqui. Vai começar Brasil e Croça. Aí, garoto. Olha o jogo. Alegria do povo. Começa o espetáculo no Itaquerão. Olha aí. Vai, vibrante. Isso aí, eu vi, garoto. Palpites aí, Paulo Roberto, vibrantinho. É caixa, é caixa. Quanto vai ser esse jogo aí, gente? 3 a 0 para o Brasil. Eu pus no bolão 3 a 1. 3 a 1, 2 a 1. Brasil. Eu acho que vai ser 2 a 0 para o Brasil. E ninguém vai apostar na Croácia, não? Eu acho que eu vou mudar para a Croácia, que se eu ganhar, eu ganho sozinho o bolão. E pior que a vida. Aí está o jogo entre o Brasil e o Croácia, a abertura da Copa, o futebol virtual aqui com o Guilherme e o Lourenço. Daqui a pouco a gente volta com mais lances. Eu quero ver. Eu quero ver gol, hein, Guilherme, hein, Lourenço? Quero ver gol.